Olá, pessoal! Bem-vindos à primeira aula do canal do Biosciences. Hoje, vamos discutir sobre os neurógenos no cérebro adulto. Provavelmente, muitos de vocês ouviram na escola que nem neurógenos estão gerados no cérebro adulto. Talvez alguém te dê que nós somos níveis com neurógenos X e nós moramos com nem mais que neurógenos X. Mas isso é maldito. Desde os anos 60, foi demonstrado que os neurógenos no cérebro adulto estão gerados no cérebro adulto e têm mais de duas décadas que a neurógenia adulta é acreditada por todos na comunidade científica. Então, anteriormente, havia sido dito que nem neurógenos estão gerados no cérebro adulto. Mas, hoje em dia, não sabemos que um milhão de neurógenos estão gerados todos os dias no cérebro adulto. Então, vocês podem me perguntar quando este dogma começou. Bem, eu não sei o ponto exacto do que o dogma começou. Mas, eu sei que ele surgiu e tem oferecido a comunidade científica porque um cientista importante defendê-lo. E este cientista importante foi nada mais nada menos do que Santiago Ramon e Cajal, o pai de neurociência, e o vencedor do Nobel Nobel em Fisiologia ou Medicina, em 1906. Ele foi misturado com Camilo Golgi. De fato, havia cientistas mais importantes defendendo este dogma. Mas, este é um problema para o próximo vídeo, quando vamos discutir sobre a história do descobrimento de neurociência. Um papel interessante que eu recomendo para vocês, para adquirir informações sobre o descobrimento de neurociência, é o papel de graça, Publagem e Nature. Este papel também é disponível para o português pela Universidade de Minas Gerais. O link está na descrição. Depois, com o descobrimento de neurociência, alguns problemas foram levantados, como, onde estão a geração desses neurônios? Que tipo de células dão sucesso a esses neurônios de neurociência? Qual é a função dos neurônios de neurociência no cérebro? Quais são os mecanismos envolvidos nessa geração? Há alguma relação entre neurociência e doença neurológica? E etc. Estas questões serão abordadas adequadas neste vídeo em uma visão panorâmica, onde eu intendo a apresentar-vos conceitos básicos sobre este processo complexo que consiste no neurociência do cérebro adulto. Então, vamos! Os neurociências adultos não ocorrem em qualquer lugar no cérebro. Há áreas específicas neurônios específicas onde estes neurônios são gerados. No cérebro adulto, em particular, há duas áreas principais que geram neurônios constantemente. O lateral dos ventricos laterais, uma região recente chamada de ventricula subventricula, ou VSVZ, e os gírios dentais do hipocampus. Estes regiões são os cérebro adultos próximos, e são estes células adultos próximas responsáveis por gerar neurônios no nosso cérebro, até na idade. As células adultos próximas têm a capacidade de células self-reinvido, como também dão retos às células neuroprogenital. As células divididas através da divisão simétrica ou assimétrica. As células neuroprogenital têm uma frequência intensa de proliferação, e, em um pouco tempo, eles são tratados de diferenciar os tipos principais do sistema nervoso centro. Oligodendrocytos, neurônios e astrocytos. Foi claro para vocês... Bem, uma vez mais. As células negras são bastante quiescentes, e podem originar copias de elas, ou células neuroprogenital. Células neuroprogenital têm uma camada curta, dividem as células intensamente, e são perfeitas para diferenciar os tipos principais do sistema nervoso centro. Vamos focar apenas no neurônio aqui. O VSVZ é nada mais, nada menos, do que um espaço, um caos. E, como todos os caos, é cobrado por algo para criar o caos. Neste caso, em torno do caos, encontramos células ependimais. Essas células cílias responsáveis por gerar o fluido cerebro-spinal e movê-lo. Mas, na parte lateral do espaço, existem células cílias próximas, mencionadas no slide anterior. Estas células, localizadas aqui, dão apoio ao neuroblastro, que mudam através da cílias de homogatório, para o O4B, onde eles completam a diferenciada e se tornem parte da neurocircuita, participando de problemas importantes, como aprendendo, memória, mantenimento do circuito do O4B, e processamento de informação. Há muitos sinais controlando o comportamento do neurocircuita, como a interação da célula e as faturas sólidas presentes no sangue, como também no fluido cerebro-spinal. A neurocircuita hipocampal é bastante similar ao VSVZ. As faturas sólidas mediando-las são também as interações da célula e as faturas sólidas. Mas, aqui, não há influência do fluido cerebro-spinal. Outro ponto a ser enfatizado é que a maturação dos neurônios têm sido estudados intensamente na hipocampal. As neurônios novas 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 novas. Esses neurôniosalon estavam integrados nas novas 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 nelas novas no сидorto, se listenediência da cur hypotetia, informação. Por exemplo, nesta imagem podemos ver dois cachorros, switchers e pet dashes. Podem ver alguma diferença entre eles? Eles olham muito similar, mas se vocês olham bem, vocês poderão diferenciá-los. Você pode fazer isso com o processo chamado separação de patrão. Coloque nos comentários a diferença que vocês encontram. Esta foto mostra a diferença entre a neurodente e a neurodente em ambos neurodentes. Interessante, podemos ver que a neurodente neurodente humana, representada pela linha azul, não é relevante como ela está em neurodentes. Esta informação é muito importante e foi estudada recentemente. Bem, e a neurodente hipocampal. Esta graça mostra que a neurodente hipocampal é maior em rodentes adultos e, como em humanos, ela desclarece, segundo a idade. Esta diminuição é mostrada, evidentemente, em rodentes, pela linha verde. Mas a neurodente em humanos é real e é importante também. no fundo da imagem, ela mostra mais uma vez a função da neurodente hipocampal. Mesmo a diferença entre duas espécies, ou, melhor dizendo, texões, a neurodente humana poderia actuar similares com a neurodente, jogando importantes funções cognitivas cognitivas, separação de patroa, discutido nos últimos slides, e mood e ansiedade. Agora, pensemos na neurodente de um nível de rede. Imagine um mundo de formas, onde estas formas representam tarefas, e estas bolas verdes movidas representam neurônios. Para adquirir uma nova informação ou liderar uma tarefa, é necessário que os neurônios se arrangem sejam em torno das formas, junto com uma comunicação perfeita entre elas. Se isso ocorre, ok, você pode liderar a tarefa. Neste caso, isto é acreditado. E apenas três neurônios eram suficiente para adquirir a informação. Mas, agora, imagine as tarefas com formas de quadro. Apenas outro tipo de tarefas. Você acha que três neurônios fossem o suficiente? Eu acho que não. Veja aqui, apenas três neurônios não podem se arrumar sejam em torno das formas de quadro. Eles não podem se comunicar com os outros perfeitamente. Então, neste caso, você não vai ligar em qualquer coisa. Mas, agora, você sabe que os neurônios no cérebro são gerados no cérebro todos os dias. Se um neurônio no cérebro adquirir essa rede, então você estaria capaz de liderar a tarefa. Porém, lembre-se isto. Quanto importante que os neurônios adinem, é retirá-los. É porque, se há mais neurônios que os requeridos, os neurônios restringidos podem disruptar a rede correta e correta por seta. Uma boa hipótese e explicação da função neurônios adultos foi publicada pelo Kempmer et al. em 2002. Eles dizem que os neurônios no cérebro funcionam como uma porta para a memória, onde eles contatam regiões na formação hipocampal e contribuem para a memória do córtex. também comparam este modelo com um computador pessoal, onde os neurônios no cérebro são o reino, ou o reino hipocampal, e o córtex é o 8D, responsável por realmente trocar informações. O reino só potenteia este processo. Finalmente, na imagem do C, eles nos mostram que estes neurônios poderiam ser integrados para a segurança neurônios em áreas estratégicas para melhorar a rede. na imagem do C, mantenha em mente que há um ponto óptimo para a quantidade de neurônios que mostram que os neurônios neurônios são ruins porque o animal lhe lhe lhe. Mas, na outra parte, muito neurônio é ruim também porque, apesar que o animal lhe lhe muito, mantém muito a informação lhe. então, isso é um ponto óptimo da renta neurônios que é um tratamento da neurônios neurônios. Bem, é complicado falar sobre a relação entre a neurônios neurônios e a doença neurônios porque há muitas doenças onde a neurônios é claramente modificada. A neurônios é encontrada em algumas doenças como a epilepsia e tem sido encontrado diminuído em outras doenças como o Parkinson e, por mais, há data inconclusiva ou até controversa na literatura. Então, eu vou sentar aqui apenas algumas doenças onde o neurônio é claramente modificado. Alguns como a doença Alzheimer, a doença Parkinson, a doença a doença a doença a doença depressão a epilepsia a doença 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 regenerativa usando células neurônios está aumentando. As perspectivas sobre esse tema são bem boas então, muitas pesquisadores estão estudando fatores que podem modificar a neurônios neurônios a doença a doença é mostrado no lado direito do balanço incluindo aprendendo atividade física no meio de direita de direita e no lado esquerdo podemos ver fatores agora com a desplazada na neurônios como agência estresse droga abuso genética e neurodegeneração finalmente vamos fazer uma rápida da classe e respostas para as perguntas iniciales agora sabemos que há neurônios no cérebro adulto e todo mundo na comunidade científica sabe disso sabemos onde os neurônios ocorrem principalmente o hipocampo e o VSVZ todos sabemos que há outras áreas mas discutimos nos próximos vídeos que são as células responsáveis de gerar neurônios no cérebro adulto existem células presentes nessas hipocampo e VSVZ que é a função dos neurônios principalmente no processo cognitivo também discutimos sobre os mecanismos envolvidos na neurônios e foi dizer que há muitos fatores controlando a neurônios como idade, ambiente neurológico, etc. e temos visto se há uma correlação entre neurônios e doenças neurológicas a resposta para isso é principalmente em doenças neurodegenerativas então é muito importante estudar o comportamento neurônio e progênito e os fatores que podem modularem o processo complexo da neurônios poderá ser uma abordagem relevante com um terapêutico para desfunções neurológicas isso é isso eu espero clarificar algumas perguntas sobre esse tema interessante se você tem alguma dúvida deixe-la aqui nos comentários eu farei mais vídeos sobre questões específicas dos neurônios então se inscreva eu estaria feliz se você gostou do vídeo e compartilhe com seus amigos não se esqueça de se inscrever no canal tenha um bom dia tchau